Olha, eu estou aqui em frente à agência do Correio, aqui no centro de Alto Itacoari, nesta tarde de terça-feira. Portanto, eu vim aqui e falei com a gerente da agência, ela disse que hoje, terça-feira, está funcionando normalmente, né? Tem algumas mercadorias que estão chegando em atraso, outras não estão chegando, porque o Correio, no país em todo, está em greve. Mas aqui a agência municipal do Correio de Alto Itacoari não aderiu à greve. O que ela está esperando, portanto, uma resposta lá dos Correios de Alto Araguaia. Se Alto Araguaia aderir à greve, aqui com certeza também, a partir de quarta-feira, a agência do Correio também estará em greve. O atendimento está normal, vocês podem ver que está calmo, poucas pessoas procurando aqui a agência do Correio. O atendimento continua o mesmo, das 9 horas até o meio-dia e depois das 14 até as 16 horas. O que a gerente disse, que mercadorias não estão chegando, porque os caminhões do Correio de Transporte não estão fazendo entrega dos materiais.